Acho que o que vocês querem é velejar, né pessoal? Então tá aí, Veleirinho Mar de Dentro, dia 28 de abril de 2018. Hoje eu visitei a cidade de Barra do Ribeiro. Já tô retornando. Ó, Ponta Grossa, uma linda tarde de sábado, né? Bastante barco lá na área. Chega de passo. Vamos ver. Tchau. 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 O solete, sozinho, que arrebenta esse cabo aqui, eu saio na água e o barco vai embora. O solete é só nadar por uma das margens aí. Vou mostrar pra vocês a câmera que eu sempre fiz nos vídeos pra vocês, ela tá dando pau. Essa aqui ó, sete cascadas, a provinha d'água, é uma Kodak, uma Kodak, vocês acreditam? Eu sempre fiz os filminhos aqui pra Porto Alegre, Viva Iva, tem tanto carinho pra ela. HD, só esse aqui, só meu material, só esse aqui. Agora quando eu filmar isso aí, saiu uma câmera pequenininha, eu não consegui ver a marca nela que eu coloquei o espaladrapo em volta e vou ter uma escritão pra... Senão ela cai na água. Eu não vou conseguir ver. Não sei o que pra ferir. Sozinho é bucho, o cara não consegue entrar dentro da cabine pra pegar uma água. Aí o novo pega o cabine, o cabo da volta e todo o barco. Aí pega, dá uma volta aqui aqui. Vai ficar aí que o vento de empolvado é complicado. A gente vai ficar assim, é de ponte ao vento é o mais fácil fazer esse sistema aí. O vento vai ficar. Pô, mas tem que ficar ligado. Pra dar um jive nisso aí é barbaro. A água já lá dentro. Pera aí. Aí! O quê? Tcharam! Pera! Olha! Opa, saindo o nervo arrumando esse pé aqui! Ah, é esse! Respeitável público! Olha aí, ó! Tá água, pessoal! Ah, gostou do circo! Beleza de Barra do Ribeiro! Ah, se o cara tem uma parceria aqui é coisa boa, né? O cara não passa as necessidades. Não acredita, passa a sede, cara. A água quente, né? Não acha que eu tenho uma geladeirinha. Olha o presente, né? Ela não estava aqui no converte porque estava quente o sol, já não tem geladeira. Aí eu vou botar água aqui, aí eu... Olha, o piloto já faltou aqui, olha. O piloto foi mais. Saúde, meus amigos. A água é uma coisa maravilhosa, né? Saúde, meu querido. Vou mostrar mais uma coisinha para vocês. O que vocês querem ver, ó? Uma visão assim, ó. Vou deixar a câmera aqui, ó, para vocês olharem. A visão assim. Ó. Ó. Olha. Tchau, tchau. É isso aí meus queridos, acho que vocês gostaram do passeio.